Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal GizeraBlocks E rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje nós estamos aqui no Clover Kingdom, mano Porque a gente vai derrotar aí o boss Espírito da Água Sim, mano, tem o Espírito da Água aqui no Clover Kingdom Inclusive, é um dos bosses mais fortes do jogo E é o boss aí que dropa o item pra você fazer a melhor espada do jogo A espada lendária Water Spirit Edge, ok? Essa espada aqui é muito forte, melhor que a espada do jogo com certeza, rapaziada Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir aí o vídeo em duas partes Primeiro aí vai ser um tutorialzinho ensinando a como vocês chegarem onde fica o Espírito da Água Porque ele fica escondido no oceano, tá ligado? Então eu vou dar aquela acelerada no videozão aqui pra vocês E quando a gente chegar lá, vou soltar aí a gameplay braba com narração Com o meu amigo AtomDX ajudando aí na nossa saga, tá bom rapaziada? Então você que tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa o likezão e bora que bora! Tchau, tchau! O que é isso? Bom galera, vamos enfrentar então o Bosundini, Espírito da Água, mano, eu estou muito hypado, estamos aqui com o Atom para estar ajudando a gente aqui, mano, então vamos que vamos. 1 milhão de HP, rapaziada, 1 milhão de HP, mano, nossa velho, já perdi 20k de vida aqui só com esse hitão, mano, caraca, dá muito dano, o bom é que toma bastante dano também, rapaziada, eu consigo dar bastante dano, vocês podem ver que eu estou arrancando quase 10k de dano por hit, galerinha, é muito dano. Vamos usar a espada de fogo aqui, porque me falaram que fogo é bom contra a água, mano, então vamos usar a espadinha de fogo aqui também, ok, já morremos, rapaziada. Já morremos, o Atom morreu também, mas a gente conseguiu arrancar um HPzinho até que bom, hein, arrancamos já quase 200k de HP. Tá bom, clã, tá bom, hein, rapaziada, vamos usar aqui a Slash Magic para chegar lá rapidão. Ah, o Atom não morreu não, o Atom tá vivo ali, mano, caraca, o cara tá nível 2 mil e tá jogando melhor que a gente, hein, rapaziada. Meu amigo, é o Brabo, é o Brabo, é o Farmas, galera, já vamos soltar uns ataquezinhos aqui, já vamos soltar um especialzinho aqui, beleza, agora a gente usa aqui o Lunatic Slash, né, galera, que são aqueles vários costes que a gente consegue dar. Ok, galera, 600k de vida, mano, 600k de vida, lembrando, rapaziada, que esse bros aqui dropa o item para você fazer a melhor espada do jogo, que é a espada Spirit, beleza, galera? Então vamos que vamos, ó, 482k, tamo indo bem, caraca, mano, morri, velho, o boss resetou. Corre, Atom, corre, mano, vamos, vamos, velho, vamos, vamos, o boss tá resetando, cara, corre, corre, corre. Nossa, o bom é que quando a gente morre, a gente pode usar essa magia de correr rapidão aqui, tá ligado? Porque a nossa mana voltou, mano, brabo demais, brabo demais, clãzinho, já vamos chegar aqui, ó, já vamos dar aquele Death Stice aqui, né, mano, que é a fuice da morte, velho. Vamos lá, vamos lá, será que a gente vai conseguir completar o boss agora, rapaziada? Eu confio, hein, mano, eu confio, hein, nossa, mas esse ataquezão, nossa, velho, arranca muita vida, rapaziada, muita, muita, muita vida mesmo, mano, ó, e fica empurrando, ó lá, é totalmente counter, mano, Porque ela fica empurrando a gente, rapaziada, é muito ruim, porque, tipo, o Grimora que eu tô usando tem que atacar de perto, tá ligado, rapaziada? Então, como ela não deixa a gente chegar muito perto dela, isso complica bastante, mano, complica bastante a nossa vida, na real. Vamos lá, 334k de vida, mano. Já vamos usar aqui o Leg Strength Boost pra tá aumentando aqui a nossa Speed, né? Cara, o certo seria eu gastar esse Strength Boost pra atacar ela, mano, porque eu consigo desviar mais fácil usando isso aqui, tá ligado? Vamos lá, velho, vamos ver se a gente aguenta aqui até o nosso Strength Boost. Ah lá, vamos fugir, rapaziada? Ó, vamos dar uma fuga aqui. Nossa, mano, ela fica me tacando pra lá e pra cá, velho, que roubado, rapaziada. Muito, muito quebrado mesmo, vamos usar esse ataquezinho aqui agora. Ok, mano, morri, o Ato tá lá fugindo. O Ato tá correndo, mano. Agora, rapaziada, eu tenho certeza que a gente vai conseguir derrotar ela, porque a gente vai guardar esse Leg Strength Boost pra aumentar a nossa Speed e, assim, conseguir desviar dos ataques dela mais facilmente, assim, ocasionando um acúmulo de dano mais alto. Beleza, galera? Então, vamos que vamos. É 3, é 2, é 1, usamos aqui e já vamos fatiar ela de todos os lados aqui. Agora, como a gente tá com a Speed aumentada, ela não vai conseguir acertar muito bem a gente, mano, e a gente vai conseguir finalizar, mano. 11k de vida, 3k de vida e GG, rapaziada. GGzada, mano. Caraca, conseguimos derrotar aí o Espírito da Água, mano, quem diria, galera. Será que foi ou será que ela tem uma Forma 2, mano? Acho que foi GGzada, hein, clã? Deixa eu olhar aqui no meu inventário se eu dropei alguma coisa. Vamos lá, Demon Souls, Destruction Gen, Fishman Scales, ok. Hirt, Table Stamper Tones, Water Spirit Fragment. Gente, é isso aqui que dropa nela, rapaziada, pra você tá fazendo a melhor espada do jogo, tá? É Fragmento do Espírito da Água, ok, galera? Infelizmente, eu não dropei. Tem uma porcentagem aí de drop, tá bom? Mas, galera, recomendo muito vocês farmarem aqui pelo simples fato de... Você farmando esse Espírito da Água aí, esse Fragmento do Espírito da Água, você vai tá conseguindo fazer a espada mais roubada do Clover Kingdom. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando nessa, então. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Um forte abraço do Guiseira. Tamo junto. É nóis. E... Ui!